Eita, farrozinho indiferente, hein A chicota, chicota, menino Cada um que eu morro Arrojo, bonitinho Eita, sucesso, hein Como é que é? Se quer saber como estou Tô mal, eu não vou nada bem Se quer saber a verdade Tô mal, sem você sou ninguém Ando fingindo pro mundo Ando fugindo de tudo Mas não te esqueço, segundo Meu coração Meu mundo acabou Quando você me deixou Por isso não me ligue mais Pra saber se estou bem Já sabe que não estou É só se pôr no meu lugar Que você vai me entender Quando alguém perde o amor Que jurou ser pra sempre Perde a razão de viver Essa aqui é pra bater o chifre no chão E sai arana Olha a chicota no forró Meu mundo acabou Quando você me deixou Por isso não me ligue mais Pra saber se estou bem Já sabe que não estou É só se pôr no meu lugar Que você vai me entender Quando alguém perde o amor Que jurou ser pra sempre Perde a razão de viver É só se pôr no meu lugar É só se pôr no meu lugar É só se pôr no meu lugar Que você vai me entender Quando alguém perde o amor Que jurou ser pra sempre Perde a razão de viver Canal e forró Arrojando o bonitinho Olha tá todo mundo bebo Tá cheio de mulher Tá todo mundo bebo E eu tomei tô cheio de mer E eu não vou sair agora desse bar Porque eu não sou otário Sucesso pra galera Por te balançar Isso é Vanderlei Rodrigues Alume do A noite tá bonita O clima tá legal O som é de primeira E o balanço é federal Só tem gente de cabeça Aqui nesse pedaço É hoje que eu arranco O pinão da parafuseta Tô ficando doido A cabeça tá um fole Tá um fumaceiro Parece que pegou fogo E eu não quero sair mais dessa balada Tô no meio da moçada Nesse balanço gostoso E todo mundo tá zoando nesse trem Tudo aqui é liberado Hoje ninguém é de ninguém Olha tá todo mundo bebo Tá cheio de mulher Tá todo mundo bebo E eu tomei tô cheio de mer O seu DJ arrocha o nó Nesse volume Bate o som topado Olha tá todo mundo bebo Tá cheio de mulher Tá todo mundo bebo Tá o maior cabaré E eu não vou sair agora Desse babu que eu não sou otário Sacode, sacode Um alozão pro instituto INBDS em Januária Tamo junto hein A noite tá bonita O clima tá legal O som é de primeira E o balanço é federal Só tem gente de cabeça Aqui nesse pedaço É hoje que eu arranco O pinão da parafuseta Eu tô ficando doido A cabeça tá um fole Tá um fumaceiro Parece que pegou fogo E eu não quero sair mais dessa balada Tô no meio da moçada Nesse balanço gostoso E todo mundo tá zoando nesse trem Tudo aqui é liberado Hoje ninguém é de ninguém Olha tá todo mundo bebo Tá cheio de mulher Tá todo mundo bebo E eu tomei tô cheio de mer O seu DJ arrocha o nó Nesse volume Bate o som topado Olha tá todo mundo bebo Tá cheio de mulher Tá todo mundo bebo Tá um maior cabaré E eu não vou sair agora Desse balanço é otário Olha tá todo mundo bebo Tá cheio de mulher Tá todo mundo bebo E eu tomei tô cheio de mer O seu DJ arrocha o nó Nesse volume Bate o som topado Olha tá todo mundo bebo Tá cheio de mulher Tá todo mundo bebo Tá um maior cabaré E eu não vou sair agora Desse balanço é otário Canal Epoja Arrocha o ônibus Por isso eu não vou Eu não vou Não vou chorar Não vou chorar Por isso eu não vou Eu não vou Não vou chorar Arrocha o ônibus Sucesso pra galera Curtir e dançar Isso é Vanderlei Rodrigues Agora no volume 2 E olha o quanto chorei por você E você nem pra perceber O quanto eu te amei Você brincou com os meus sentimentos Te dei amor todo momento Mas você nem notou Eu só liguei pra dizer Que entre nós acabou Eu quero falar também Que nosso amor já morreu Daqueles beijos que eu te dei Por favor esquece Pois vou dar meu carinho Para alguém que merece Por isso eu não vou Eu não vou Eu não vou Não vou chorar Não vou chorar Por isso eu não vou Eu não vou Não vou chorar Sacode, sacode Tadinho gravações Gravando tudo em Volume 2 Vanderlei Rodrigues E olha o quanto chorei por você E você nem pra perceber O quanto eu te amei Você brincou com os meus sentimentos Te dei amor todo momento Mas você nem notou Eu só liguei pra dizer Que entre nós acabou Eu quero falar também Que nosso amor já morreu Daqueles beijos que eu te dei Por favor esquece Pois vou dar meu carinho Para alguém que merece Por isso eu não vou Eu não vou Não vou chorar Não vou chorar Por isso eu não vou Eu não vou Eu não vou Eu não vou Não vou chorar Por isso eu não vou Eu não vou Eu não vou Não vou chorar Música Olha mamãe eu sou formado em meio de esquina Tomando cachaça nos post de gasolina Mamãe eu sou formado em meio de esquina Tomando cachaça nos post de gasolina E essa aqui é pra tocar em todos os paredões de som Nos post de gasolina aí viu Volume 2 Volta pra roubar nessa porra Lá em casa tá uma confusão Mas mesmo que eu estudo igual o meu irmão Mas o meu pai é totalmente ao contrário Me deu o paredão no meu aniversário E agora como é que eu estudo? E agora como eu vou me formar? Porque as novinhas vão lá em casa me chamar E eu ligar meu paredão e tomar uma no bar Mamãe eu sou formado em meio de esquina Tomando cachaça nos post de gasolina Mamãe eu sou formado em meio de esquina Tomando cachaça nos post de gasolina Olha mamãe eu sou formado em meio de esquina Tomando cachaça nos postes de gasolina Mamãe, eu sou formado em meio de esquina Tomando cachaça nos postes de gasolina Vanderlei Rodrigues Lá em casa tá uma confusão Mas mesmo que eu estudo igual o meu irmão Mas o meu pai é totalmente ao contrário Me deu um paredão no meu aniversário E agora como é que eu estudo? E agora como eu vou me informar? Porque as novinha vão lá em casa me chamar Pra ligar meu paredão e tomar o Manuba Mamãe, eu tô formado em meio de esquina Tomando cachaça nos postes de gasolina Olha, mamãe, eu tô formado em meio de esquina Mamãe, eu sou formado em meio de esquina Olha mamãe, eu tô formado em meio de esquina Tomando cachaça nos postes de gasolina Bota o chapéu e a bota, menina Tô passando aí pra te pegar Hoje a festa lá na roça, menina Segura, tô indo te buscar Você mora na cidade, mas gosta de festa na roça Sabe que o piseiro aqui é bom demais Mas pra dançar piseiro tem que tá traiada Chapéu e a bota, calça apertada Um cinto na cintura, um shortinho curto Aí falei de tudo, você tá traiada Bota o chapéu e a bota, menina Tô passando aí pra te pegar Hoje a festa lá na roça, menina Segura que eu tô indo te buscar Bota o chapéu e a bota, menina Tô passando aí pra te pegar Hoje a festa lá na roça, menina Segura que eu tô indo te buscar E essa aqui é dos meus amigos Pisada Black Tamo junto, tamo junto, hein Vanderlei Rodrigues Você mora na cidade, mas gosta de festa na roça Sabe que o piseiro aqui é bom demais Mas pra dançar piseiro tem que tá traiada Chapéu e a bota, calça apertada Um cinto na cintura, um shortinho curto Aí falei de tudo, você tá traiada Bota o chapéu e a bota, menina Tô passando aí pra te pegar Hoje a festa lá na roça, menina Segura que eu tô indo te buscar Bota o chapéu e a bota, menina Tô passando aí pra te pegar Hoje a festa lá na roça, menina Segura que eu tô indo te buscar Bota o chapéu e a bota, menina Tô passando aí pra te pegar Hoje a festa lá na roça, menina Segura que eu tô indo te buscar Depois que me conheceu, já quis se mudar aqui pro interior Deixou o carro na garagem Pra andar de manga, larga machado O cabelo chanel deu lugar pro chapéu Tá cheia de terra, a unha de gel O doce gabana agora foi trocado Por um perfume com cheiro de mato Ela que era cheia de não me toque Agora tá tocando gado A maquiagem dela agora é poeira A patricinha virou boiadeira Largou o vinho pra tomar cerveja A patricinha virou boiadeira A patricinha virou boiadeira A maquiagem dela agora é poeira A patricinha virou boiadeira Largou o vinho pra tomar cerveja A patricinha virou boiadeira A patricinha virou boiadeira Depois que me conheceu, já quis se mudar aqui pro interior Deixou o carro na garagem pra andar de manga, larga machado O cabelo chanel deu lugar pro chapéu Tá cheia de terra, a unha de gel O doce gabana agora foi trocado Por um perfume com cheiro de mato Ela que era cheia de não me toque Agora tá tocando gado A maquiagem dela agora é poeira A patricinha virou boiadeira Largou o vinho pra tomar cerveja A patricinha virou boiadeira A maquiagem dela agora é poeira A patricinha virou boiadeira Largou o vinho pra tomar cerveja A patricinha virou boiadeira Sucesso pra galera dançar, como é que é? A patricinha virou boiadeira Apaixonado por você Apaixonado por você E dessa vez o trem pegou Eu fui seguir a sua trilha Fui cair numa armadilha Tô preso pelo seu amor Apaixonado por você E dessa vez E dessa vez não vai ter jeito não Quando me beijar e me abraça Feito um gole de cachaça Me embriaga o coração Sou feliz é desse jeito Com a viola no peito E você no coração Ai 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 O amor apareceu Tava procurando ela Ela procurando eu Ai 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 E balançou Virou Mexeu O amor Dessa menina Bagunçou Peito Meu Chama Detinho Gravações Ouçam Indiferente Viu Isso é Mandelê Rodrigo Arrocha Olha a chicota Chicota Apaixonado por você E dessa vez o trem pegou Eu fui Eu fui seguir a sua trilha Fui cair numa armadilha Tô preso pelo seu amor Apaixonado por você E dessa vez não vai ter jeito não Quando Quando me beijar e me abraça Feito um gole de cachaça Me embriaga o coração Sou feliz é desse jeito Com a viola no peito E você no coração Ai 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 O amor apareceu Tava procurando ela Ela procurando eu Ai 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 Balançou Virou Mexeu O amor Dessa menina Bagunçou Feito Meu Música 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 Falando de amor Música Música E atrapalhei Atrapalhei a sua vida Retorna a minha ligação perdida Alô Atende o telefone por favor Alô O que que custa você me dizer alô Alô Atende o seu amor Atende o seu amor O seu bebê Eu nunca mais vou te fazer sofrer Música 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 E esses são gostosos Música É só aqui que tem viu Música 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 Não custa nada você me atender Tô precisando falar com você Já tem duas horas que eu tô te ligando Aqui na tela parece que tá chamando Já mandei mensagem no seu celular Pelo amor de Deus aonde você tá Me diz aí que eu vou correndo te encontrar Perdoe amor Se atrapalhei a sua vida Retorna a minha ligação perdida Alô Atende o telefone por favor Alô O que que custa você me dizer alô Alô Atende o seu amor O seu bebê Eu nunca mais vou te fazer sofrer Música 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 Eita forrózinho indiferente Música 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 E de repente um bip no meu celular Uma mensagem número privado A galera começou a enviar Foto horário e dia marcado O anúncio chamou a minha atenção Parecia coisa do destino Parecia coisa do destino E já me preparando pro meu São João Fui convidado pro piseiro clandestino Confirmei presença e já tô com mais roupa de ir A cerveja tá gelando agora é só se divertir E toca o piseiro vai ter o que eu quero dançar Até a salada volta se gastar E toca logo esse piseiro que eu quero mexer E ver que tem piseiro até o dia amanhecer E ver que tem piseiro vai ter o que eu quero dançar Até a salada volta se gastar E toca logo esse piseiro que eu quero mexer E ver que tem piseiro até o dia amanhecer Música 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 A galera começou a enviar Foto horário e dia marcado O anúncio chamou a minha atenção Parecia coisa do destino E já me preparando pro meu São João Fui convidado pro piseiro clandestino Confirmei presença e já tô com mais roupa de ir A cerveja tá gelando agora é só se divertir E toque o piseiro vai ter o que eu quero dançar Até a salada volta se gastar E toca logo esse piseiro que eu quero mexer E ver que tem piseiro até o dia amanhecer E toca o piseiro vai ter o que eu quero dançar Até a salada volta se gastar E toque logo esse piseiro que eu quero mexer E vem que tem piseira até o dia amanhecer